Próxima categoria, facão feminino. Atletas, Maria Gabriela de Souza e Ana Flávia Fontana. Nota final da atleta, Laiana Santos de Araújo, 7.70. Estou no combate, atleta em vermelho, João Alexandre. Atleta, David de Uxumoderno. Por favor, comparecer à área de premiação. Apresenta, Stephanie Barreto. Prepara, Hamilton Carlos Gomes do Santos. Primeiro round. Atleta de Uxumoderno, David Iacovone. Por favor, comparecer à área de premiação. Próxima categoria, infantil, facão masculino. Atletas. Breno Sertori, Rodrigo Francisco, Guilherme Silva, Eric Iga, Luiz Felipe Leite, Murilo Trujillo e João Felipe Jacinto. Nota final da atleta, Edson Afonso Serafim, 8.08. Atleta, Edson Afonso Serafim.